Meus amores lindos, tudo bom com vocês? Tô aqui na Danilo, bijuterias, uma loja que eu adoro pra indicar pra vocês os melhores produtos, tá bom? Eles estão aqui no Senador Queiroz, no Bolsão de Compras e a loja 108, tá bom, gente? O mínimo aqui na loja é R$50,00 se você quiser comprar online pelo WhatsApp o mínimo é R$500,00 e eles iriam pra todo o Brasil. Tá certo? Eu vou achar uma oportunidade pra você começar o seu negócio vender peças bacanas e se você é lojista e me segue bora apresentear o seu cliente aí com produto de qualidade. Vou mostrar as pulseiras hoje pra vocês, tá? De R$2,00 e R$3,00, R$2,50 e R$3,00 tem muita opção e lembrando que todo dia chega reposição nova então fica ligadinho no Instagram deles pra vocês não perderem nada. Vamos lá? Então vem comigo! Vou começar mostrando as pulseiras de R$2,50,00 gente, a variedade é enorme, é daqui pra baixo, ó então todas essas pulseiras estão por R$2,50,00 então vou começar aqui com as laterais pra vocês olha que lindas essas aqui, gente, em rose gold tá? Então tem essa, tem essa de coração tá vendo? Cada fileira tem um detalhe diferente, ó olha que lindas, essa de bolinha, essa de florzinha lindas, né? Aqui embaixo, ó, tem mais misturada olha só, rose gold olha essa dourada eu particularmente, eu amo as douradas olha essa, gente, que linda! ó, tem coloridinha tem com detalhe preto muitas mesmo bem assim, ó, com detalhe em pérola, né? ó, cada uma de jeito e até prateada também pra quem gosta mais, tá vendo? ó, variedade é enorme, gente olha essa ai, eu adorei essa com borboleta, ó olha que gracinha tem também essa de flor, ó mais flor ó, aqui tem uma aberta olha que maravilhosa essa, gente lindíssima olha as prateadas aqui olha que graça tem com azul também, tá? todas essas R$2,50 que eu tô mostrando pra vocês e essas aqui eu acho lindas que elas tem detalhezinho, ó muito delicada olha olha essa da boquinha, gente ai, que coisa fofa tem essa da menininha que eu levei, ó lindo e também ai, gente, olha essa tem da árvore ai, de coruja a vó adorava coruja, né, Zee? olha essa da paz a Zee mostra algumas ai, que linda essa é R$3,00 rendinha essa de cor ai, gente, é muito meigo, né tem assim, bem colorida ó, essas também então todas essas aqui são R$2,00 ó, tem com vermelho tem preta tem essa outra que fica cor ó, desse mesmo modelo tem preta e vermelha tá vendo? tem toda dourada ó, olha essa também, olha essa que estilosa e olha essa que bonita olha linda, né fora do saquinho a gente consegue ver mais, ó prateada também corre pra cá, gente bora ver essas aqui de R$3,00, gente de R$3,00 tem bastante essas de docinho que é super colorida olha que linda tem essa aqui que eu achei bem bacana tem uma concha, ó maravilhosa ó tem essa ai, gente é muito cara de verão isso, né eu adoro aí tem essas mais delicadinhas também, ó de coração R$3,00 essa de borboleta olha que linda a de cruz R$3,00 ai, gente olha essa eu fico babando essas aqui pras festas eu adoro porque elas são fininhas elas brilham muito são super delicadas e fica maravilhosa tem dourada olha tem até de R$5,00 também olha que bonita, gente linda olha essa azul maravilhosa olha tem toda olha ai, gente olha essa de coração amei coloridonas tá essas são R$3,00 olha essa que bonita e essa é legal, gente porque ela vem um monte, ó ai, que olha essa que bonitazinha eu vou abrir essa pra vocês olha essa aqui que linda R$3,00 muito bonita super diferente não pode apitar só vou deixar ela abrir porque eu vou mostrar pra vocês e tem todas essas, ó tem assim também ó essa outra com dourada bem bonita olha essa que estilosa tem mais dourada e ai é um paredão enorme pra vocês, gente então bora aproveitar quem quiser entre em contato porque realmente vale muito a pena e assim são pulseiras lindíssimas que vai fazer toda a diferença aí no seu comércio tá bom? quem gostou comente se vocês quiserem um produto diferente me deixa um comentário aqui beijo meus amores peace Tchau, tchau.